Então, quando você vai preparando esse nosso almocinho aí de domingo, que perdoem aí os nossos conflados aí, que vai ter um pouquinho de barulhinho, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o áudio que nós colocamos ontem, né? Sobre aquela questão da percepção das ilusões que nós vamos, enquanto com uma mente confusa, buscando resposta aí para os nossos conflitos existenciais, né? Para as nossas manias, nossas tendências, né? Nossos vícios comportamentais. Então, eu estava dando uma olhada agora cedo, Dé, no percurso que nós fizemos, tudo que nós passamos, e não só pelo que nós passamos, porque você não precisa aprender só na prática direta, você pode aprender também observando o outro que está ali mantendo contato com você e dividindo com você as experiências dele, né? Aquela coisa que a gente fala, não precisa usar cocaína para saber que vai ser prejudicial, certo? E embriagar para saber que o álcool faz mal. Posso observar no comportamento alheio se aquilo é funcional ou não, né? Então, eu estava olhando as coisas que a gente passou, né? Acreditando que aquilo poderia realmente produzir uma mutação psicológica significativa, né? Então, retiro de silêncio, músicas para alterar a frequência dos pensamentos e emoções, meditação para ativação da energia da quinta dimensão, uso das cores para encontrar o equilíbrio, terapias holísticas integradas, práticas e técnicas para ativação da glândula pineal, rituais de cura, terapias quânticas, frequência por anos em universidades da paz, prática da dança circular sagrada, radiestesia, uso de psicodélicos supervisionados por psicoterapeutas ou xamãs, práticas de orações e rogas para um Deus criado pela própria mente confusa, prática de variadas técnicas de meditação, curso de milagres ou cursos para superação de limites internos. São incontáveis, né, nega? São. Os cursos que nos prometem por liberdade, felicidade, amor, conexão, sabedoria, conhecimento, virtudes e o encontro de um real sentido para o nosso viver. Eu vejo assim que promessas e mentes confusas para acreditar nessas promessas é o que não falta. Mais tempo. A nossa própria experiência mostra isso, né? Mas se você vai lá mesmo ver os bastidores daquele que está dando a receita, dando o resultado, né, que tem uma cura, você vai ver que não funciona nada. Então, se você deixa de lado essas promessas e observa os fatos, se você observa bem o comportamento dos que estão propagando tais promessas, bem como daqueles que acreditaram e investiram em tais promessas, uma boa observação é o suficiente para nos prevenir de cair em mais uma das ilusões, né? A história é sempre a mesma, se você olhar. Ó, o primeiro contato é gratuito. Quem está vindo pela primeira vez não precisa colaborar. Mas se você gostar, segue os boletos com os valores fixos, né, do dízimo que você vai ter que dar, né? Não faz. Então, para mim, hoje, assim, está muito claro que sem o derrame de lucidez, ou, em outras palavras, sem a maturação da capacidade de funcionamento das nossas células cerebrais e sensoriais, através das quais nós codificamos o que nós pensamos ser a realidade, nós vamos permanecer no ciclo vicioso formado por incontáveis manifestações de inquietude, dependências e trocas de condicionamentos que nunca nos libertam de fato. Sem essa maturação, eu percebo que o medo vai continuar sendo o fundamento da nossa estrutura mental e emocional. É, o que nós, né? Eu percebo que o impulso natural da nossa estrutura condicionada é de receber uma informação e se condicionar para o alcance do que foi informado, e que é desse modo que ela permanece saltando de condicionamento em condicionamento. Isso pode até funcionar no campo das coisas práticas do cotidiano, mas, de modo algum, no que diz respeito à maturação da capacidade e funcionamento das nossas células cerebrais e sensoriais. Quanto a essa possibilidade de maturação, veja bem, possibilidade de maturação. O máximo que nós podemos fazer é constatar a nossa limitação, debilidade, condicionamentos, dependências e carência de lucidez. E permanecer abertos para quem sabe, né? Quem sabe. Não tem garantia nenhuma. Para quem sabe, ocorra a concretização dessa maturidade e, através dela, a gente possa saber o que é a plenitude do viver. Pode ser. Não tem garantia nenhuma. Pode ser que a coisa aconteça, pode ser que não. A gente não sabe, né? A gente tentou várias coisas. Tudo foi uma tentativa, né? Por onde a gente passou, a gente tentou. Lógico, porque hoje tem essa observação passiva e não reativa que ajuda pra caramba. Mas ainda está naquele... Então, mas a observação passiva funciona sempre no campo da dualidade observadora e coisa observada. Enquanto nessa dualidade observadora e coisa observada, não tem aquele sentimento de expansão, de conexão, de liberdade, não tem nada disso. a gente ainda fica dentro de um certo esforço, de uma certa retenção. Sim, um esforço pra reter e pra não se identificar. Não se deixar levar pelo pensamento, pelas emoções, pelos impulsos emotivos reativos que disparam a toda hora. Sim. O tempo todo ali você está com o olho na mista e com o bigacho. mas não é de verdade isso, né? Pois é. Não é. Porque ainda tem um cálculo, tem um controle ali no meio. Tem um medo, né? O medo está com tudo, né? O medo como base. É. Você vai olhar ali o fundo da estrutura é preocupação excessiva consigo mesmo. Uhum. O egocentrismo está ali. Essa estrutura não sai por si, né? Você não consegue saber se você vê ela. Ela vai ali, ela está nas beiradas ali. O tempo todo está ali. Você vê que o fundo está ali, né? Esse fundo egocêntrico que a gente... E essa é a estrutura, né? O ser humano é isso aí. Eu não gosto muito do termo egocêntrico que dá a ideia de algo além de você, né? Um ego, né? Que nem a ideia é a alma. É a estrutura autocentrada, né? É a pessoalidade, sabe? Tudo isso aí. É isso aí. Ego é uma criação da psicologia para substituir o diabo criado pelas crenças religiosas, né? Continua sendo uma estrutura à parte do que você é, né? Para mim, é a base do ser humano, dessa personalidade. Sim, é a estrutura condicionada. Não está separada. É a estrutura condicionada por vários medos que foi colhendo ao longo do tempo. Está tudo ali, cedido. Essa estrutura é a formação de tudo isso. Todos esses condicionamentos aí que a gente recebeu visáfora, bons, ruins, entre aspas, que formou isso aqui. E aí, a gente fica observando essas coisas. Estamos vendo aí a coisa, mas o fato de ver eu não liberto. Eu me sinto, continuo presa, né? Dentro de mim mesma, dentro desse turbilhão de pensamentos, de ideias, de conceitos, de achismos, tudo isso, tudo isso continua, está tudo aqui. Não sai. Eu sempre gosto muito de falar daquela música do Dalton. O meu medo é uma coisa assim que corre por fora, vai e volta sem sair. define isso aí. O que é estrutura. O que é isso aí. Então, vai e volta, ele pode ficar pulando de um... Uma coisa para outra. Uma coisa para outra, mas o resultado acaba sendo mesmo. Mas ele está ali. Quando você não está com medo de uma coisa, você está com medo de outra. Sim. Porque eu vejo que essa observação da condição é de perceber muito claramente a estrutura em seu funcionamento. Ela não dá condição de uma transcendência assertiva mesmo, que põe fim a essa estrutura. Ela acha que se fizer isso, resolve. Então, aparentemente resolve, mas logo ali você já vê que foi só uma troca... Uma mudança temporária. é de não assertiva. Daí que eu afirmo isso, a necessidade da explosão dessa maturação das células cerebrais ou do derrame de lucidez, aonde você pode perceber o que é mesmo, como é e qual é a ação correta diante de tudo que vai se apresentando. Caso contrário, você vai sempre estar reagindo conforme os seus condicionamentos ditados pelo medo que está lá na experiência do passado. Então, você está sempre reagindo com o passado. Sim. Você está sempre em contato. É passado e futuro. Passado e futuro. Sempre. Você não tem uma conexão aqui com esse momento. Com o eterno. É porque você está sempre ali viajando, de um lado para o outro, de um lado para as polaridades ali, um lado para o outro, e não vira nada. Isso não transcende, isso não te dá alegria, felicidade, liberdade, nada disso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? e, vai? E aí, vai? E aí, vai?